Olá pessoal, então como todo Maranhão deve estar sabendo e eu venho denunciando a má conservação das nossas estradas aqui no sul do Maranhão nos últimos dias hoje eu fui vítima dessa má conservação, tentando me livrar desse buraco eu fui pego por outro veículo e terminei capotando graças a Deus, nem eu e nem o outro condutor sofremos nada, só danos materiais mesmo, graças a Deus mas o meu carro muito provavelmente novamente deu PT, perda total mas fica aí a dica para os nossos governantes, olhem mais pelo sul do estado só quem está aqui é que sabe a dor e agora eu vou sentir tanto no bolso como também no meu dia a dia grande abraço a todos, mas graças a Deus está tudo bem comigo por incrível que pareça, o que aconteceu? aconteceu o acidente, como eu falei agora há pouco, com o doutor Laércio Bonfinho um muito conhecido no estado do Maranhão que ele talvez indo para o Sul Pesos Crente, ele vai contar a história doutor, como é que aconteceu esse acidente? então, você vê que nós estamos no meio de uma curva mas se você olhar, está cheio de buraco a nossa estrada então você não consegue ficar, você tem que ficar tirando dos buracos e o outro condutor estava direitinho na dele e pegou meu carro com a metade, metade do carro estava na contramão porque eu estava saindo dos buracos e arrancou meu eixo traseiro mas graças a Deus eu estava devagar na curva e só capotei uma vez fiquei sem os eixos traseiros também mas isso está na cara, má conservação das vias estão horríveis daqui a 006 e infelizmente quis o destino, quis Deus que isso acontecesse comigo mas graças a Deus, pelo tamanho do acidente eu saí ileso novamente, graças a Deus e já na mesma estrada, na mesma estrada do último acidente mas Deus é maior, nós estamos aqui para contar essa história verdade verdade verdade